Uma ferramenta de empoderamento cultural e étnico. Etnomídias são o tema do Universidade, que está começando agora. Hoje, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Quando se fala em etnomídias, uma palavra muito importante é identidade. Portanto, eu vou começar o programa pedindo para os convidados se apresentarem. E também, nessa apresentação, falar da sua relação com a etnomídia. Filó Filho, acervo Kutny, a minha relação passa pela comunicação. Já que meus antepassados trabalhavam a questão da oralidade, como griô eletrônico, eu continuo fazendo esse trabalho. Eliane. Meu nome é Eliane Potiguara e, através das mídias, é que nós podemos chegar ao ponto que chegamos hoje. E sermos realmente pessoas que temos como denunciar a violação dos direitos indígenas que acontecem no nosso país, através das mídias. Meu nome é Camille Ramos, eu sou jornalista de um portal de notícias sobre favela. Que chama? Voz das Comunidades. Eu sou o Denilson, sou do povo Baniwa, do Amazonas. Eu sou youtuber e designer gráfico e, através de arte e vídeo, tento mostrar um pouco da cultura indígena para o Brasil. Olá, eu sou o Sanapuaca Moniz, Tupinambá. Eu sou o criador e idealizador da Rádio Jandê, a primeira rádio web indígena do Brasil. E também que conceitou a etnomídia indígena no Brasil. Bom, eu sou o Alberto, sou da etnia Guarani, meu nome é Guarani, é Tupinambá. Então, eu sou nascido e criado em Mato Grosso do Sul. E hoje eu sou cineasta, eu trabalho com cinemas. E hoje eu vejo, eu levo o nome do meu povo e a história narrativa, através de cinemas, para a sociedade não indígena. Ver como é que ia respeitar e valorizar as nossas comunidades. Porque quando o cinema não indígena mostra, a nossa história sempre mostra a imagem congelada, a imagem do índio como se parasse no tempo. Então, nós, cineastas, estamos levando isso através de cinemas, divulgando a nossa própria história. O índio, quando está dançando, cantando a sua própria história dentro da aldeia, ele não é procurado pelas grandes mídias. Ele é esquecido. Mas quando o índio começa a se movimentar, aí a questão da terra, a procura de retomada dos seus próprios terras tradicionais, aí a grande mídia aparece de novo. Só para dizer que o índio está invadindo, mas na verdade estão retornando e retornando as suas terras tradicionais de volta. Meu nome é Idia Ruri Kaduel, eu sou correspondente da Rádio Yandê, junto aos meus colegas aqui, Anapuaca, e o Denilson. Esse aqui é o logo da rádio, feito pelo Denilson, que ele falou, que é designer gráfico, né? Eu sou o Renan, sou publicitário, trabalho no jornal Voz das Comunidades, onde a gente dá voz para a galera negra da periferia. Já na apresentação, muito sobre etnomídia foi levantado. Mas eu vou começar, então, pelo griot. Griot digital? Foi isso que você falou? É, por que não, né? Já que meus antepassados trabalhavam a questão da oralidade, né? Enquanto famílias, griotos que percorriam o solo africano, contando as histórias. Isso, chegando aqui ao Brasil, nós temos o advento da comunicação. Hoje a tecnologia nos fortalece, uma vez que não tínhamos visibilidade, mas o conhecimento muito grande. A partir desse trabalho, desde os anos 80, produtores visionários, eu, como Raiza Dalto, Vicky Birbeck, que saíam por aqui, por aí, por esse Brasil, registrando, registrando várias linhas, vários aspectos, tanto da comunidade indígena como da comunidade negra. Mais a comunidade negra, mais esses registros, hoje eles se tornam realidade, porque nós estamos viabilizando dentro do acervo, né? Digitalizando sem ônus nenhum, para que todos conheçam e capitalizem esse conhecimento. Então, daí a importância desse acervo que nós estamos trabalhando. O griot é isso, né? Nós usamos a imagem, exatamente, para visibilizar a nossa cultura, usando essa tecnologia que está aí, essa internet, que foi um advento fundamental. Porque nos anos 80, nós não tínhamos a internet, registrávamos e guardávamos as imagens sem poder mostrar, a não ser nos próximos, nos próprios locais de trabalho, da comunidade. Hoje, esse material está sendo digitalizado e disponibilizado na internet para todos. Você começou a falar dessas questões todas num tempo em que isso era muito raro, né? Sim, sim. Em 1975, quando nós começamos a esse tipo de trabalho, de denúncia da violação dos direitos indígenas no Brasil, a gente encontrou o melhor caminho através de um jornal. O primeiro jornal, na realidade, foi criado pelo Ailton Krenak, em São Paulo, já em 1980, já na década de 80. E nós aqui do Grumim... Grupo de Mulheres Indígenas? Nós criamos o primeiro jornal do Grumim, tivemos uma série de jornais, inclusive nós tivemos muito apoio do Barbosa Lima Sobrinho e do Alcino Soeiro, que são dois jornalistas de nome, no Rio de Janeiro e nacional. Então, foi através desse apoio e das lideranças indígenas que estavam disponíveis para se disponibilizar a escrever, a contar histórias, a dizer sobre as suas vidas, foi que a gente iniciou nesse país, pela primeira vez na década de 80, o primeiro jornal indígena no país, que era um tabloide de oito páginas. Esse período que ela fala dos anos 80 é um período que foi muito conturbado, porque tem os anos 70, que é a questão da reestruturação dos indígenas, e o movimento dos indígenas no Brasil precisava realmente não só de uma mídia impressa, mas também precisava falar, utilizar as vozes. E aí surge o programa de índio com a Ailton Krenak, com a Ângela Papiani, com Álvaro Tucano e muitos outros indígenas na USP, e que acaba também vendendo referência para a Rádio Ander, agora em 2013. 30 anos depois a gente, de alguma forma, consegue trazer isso. Então, as primeiras experiências etnomidiáticas começam a acontecer com essa galera, mas eles não sabiam que era etnomídia. O próprio Juruna praticava o primeiro processo de documentação de etnomídia utilizando um gravadorzão. O cacique Juruna, que era deputado, se não me engano. O cacique Federal, que foi pelo PDT do Rio de Janeiro, que foi eleito, e conseguiu criar toda uma estrutura. Então, são referências para toda uma juventude agora nesse processo do que é etnomídia, o que é a definição dela de verdade. É a prática, simplesmente, da cultura indígena utilizando a mídia. Mas não adianta, não é a mídia qualquer, não é se constrói de qualquer forma. Se a cultura não se apropriar da ferramenta e, a partir dela, criar sua própria linguagem, não é etnomídia. Explicando de uma forma muito prática, você pode documentar, fazer um vídeo, você captou as imagens, você fez o argumento, mas se a edição foi um não indígena, não é uma etnomídia indígena. É uma etnomídia só. A importância de construir uma etnomídia para nós indígenas é exatamente o protagonismo, porque sempre indígenas foram usados como a mídia ou como a imagem, mas nunca como protagonistas. Eles nunca participaram fazendo, de fato, o que foi a mídia. E, a partir dos anos 80, com Ailton Krenak, Álvaro Tucano e toda aquela turma de indígenas que puderam conhecer como construir, conhecer as ferramentas e como construir o tipo de mídia e gravar isso, seja em áudio, seja em vídeo, começou-se a pensar que nós poderíamos fazer também. Não precisaríamos de outras pessoas para fazer por nós. A gente começa o bloco falando de identidade e termina esse bloco falando de protagonismo. Mais sobre protagonismo no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no MAM, Museu de Arte Moderna, ao lado do aeroporto Santos Dumont, muitos aviões passando ao longo do programa. No bloco anterior, a palavra que apareceu foi protagonismo. E o seu pai foi protagonista de alguns filmes? Perfeito. O meu pai se chama Max Farrakaduel. Ele foi o primeiro ator indígena no cinema brasileiro. Eu aprendi muito com a trajetória dele e tenho feito um resgate, que a minha história individual se repete muito. Não é só o meu resgate que acontece. O seu resgate como filho de um pai indígena e de uma mãe branca. Perfeitamente. Mas eu estou me referindo a esse conhecimento que a gente está falando da etnomídia, que é mais sobre as tradições, as culturas, os valores dos povos indígenas do Brasil. Então a gente está discutindo aqui a importância também, digamos, da lei 11.645, de 2008, que é um complemento à lei 10.639, perfeitamente, que no âmbito da educação fundamenta a importância da história africana, afro-brasileira e indígena na educação pública do Brasil. Então toda essa história que a gente estava comentando sobre o movimento indígena pode talvez ser novidade. Para quem não ouviu falar de Ailton Krenak, Álvaro Tucano, como os meus colegas estavam falando, mas isso é só a importância desse tipo de conhecimento não ser exclusivo para, se a gente quer falar de etnomídia, mas para a história aqui recente do Brasil. Quando a gente fala do negro, também fala da necessidade desse protagonismo ser cada vez mais evidente? Com certeza, porque é aquela questão, eu não me vejo, eu não me compro. E a gente precisou muito comprar coisas que a gente não era visto, produtos que não serviam para a gente, a gente foi obrigado por muito tempo a comprar. E a partir do momento em que a gente sentiu a necessidade de ser protagonista, a gente sentiu a necessidade de fazer trabalhos para melhorar esse tipo de protagonismo. E aí surge a ideia do jornal, da gente poder colocar na capa do jornal os nossos personagens, os nossos famosos. A minha vizinha que faz aquele bolo maravilhoso, aquele bolo espetacular, que eu queria muito que ela fosse capa de um jornal, hoje ela pode ser. E essa é a importância do nosso trabalho, dar voz a quem precisa de voz, a quem precisa ser visto, dar protagonismo a quem é interessado. E a gente fala também do cineasta indígena, que tem esse protagonismo também, de um lado e do outro lado da câmera. Eu aprendi praticando o cinema, então hoje eu vejo que é uma das importâncias de contar a nossa própria história para o mundo conhecer, como é que é um diretor, como é que um cineasta conta o seu próprio olhar. Porque quando nós, cineasta, contamos o nosso próprio olhar, a gente passa a ser a protagonista da nossa própria história mesmo, de contar histórias dos mais velhos. E ao mesmo tempo você mergulha na sua narrativa, para você construir a sua história de como contar dentro de um filme. Então, por exemplo, eu sou ator também, então eu sempre faço muito esses dois momentos. E de como ser filmado. Por exemplo, como eu estava comentando, quando eu faço, atuando para a frente da câmera, para as grandes mídias, tanto televisão e cinemas, ele sempre me bota assim, de como ser um índio de antigamente. Um índio de cocazinho, um índio pintado dançando com sua tanguinha e tudo. É isso que você chamou de índio congelado. É isso que eu chamo de índio congelado. Como se o nós indígenas parassem no tempo, né? Mas nós não. Hoje nós indígenas não somos protagonistas da nossa própria história. A gente já vê aqui, por exemplo, tem as escritoras, os pessoal da Rádio Yandê, eu cineasta, diretor, dirigindo meus próprios filmes. Eu tenho os meus projetos, assim, de levar mesmo a comunidade indígena para o mundo, e o mundo para conhecer mais a nossa realidade, de como a gente vive o dia a dia dentro da nossa aldeia. Ele falou em escrituras, né? Essa mídia que ainda persiste, né? Mesmo na era de tal, o livro, que ainda é essa paixão para quem tem a relação com a leitura, né? Como foi isso? Começar a escrever? E que não morra nunca, né? Essa qualidade do livro no papel, porque é o que dá motivação. Porque, às vezes, você fala com a pessoa, ah, temos um livro no PDF, a pessoa já não se interessa muito em ler. Mas no papel e colorido, né? Como são os livros para as crianças, para os adolescentes, é extremamente motivador, né? E se você está me perguntando sobre a minha experiência, ou a experiência brasileira indígena literária, esses líderes que iniciaram o processo da escrita e que se transformou na oralidade, da oralidade para a escrita, são pessoas que tiveram mais acesso ao estudo, ou à universidade, ou à comunicação, por exemplo, e que tinham e têm raízes indígenas e que ouviram dos seus avós essas histórias. Então, essas histórias, elas nascem desse berço, desse berço esplêndido que são os nossos avós, os nossos bisavós, né? Toda a nossa ancestralidade. Porque, sem isso, a gente não pode contar nada. A gente não pode inventar uma história, né? Mesmo que o escritor seja um... Mesmo que o escritor seja um filósofo, ele tem no subconsciente dele, nas raízes dele, todo um passado, um passado que vai brotar para que ele possa pôr no papel, né? No meu caso, por exemplo, foram as lágrimas da minha avó, porque minha família é imigrante do Nordeste do Brasil, para Recife, depois para o Rio de Janeiro, para o Morro da Providência, literalmente para as ruas. Minha família morou nas ruas. E eu tive a oportunidade de ter estudos depois que elas adquiriram condições de escola e de moradia. e eu não entendia o que era pobreza, eu não entendia o que eram aquelas lágrimas da minha avó. Então, foi a partir do olhar desse meu... Minha grande mídia, que foi o meu olhar para o mundo, é que eu pude perceber e entender por que ela chorava. Ela chorava porque ela tinha os direitos humanos dela e de todas as mulheres do Brasil e todos os indígenas desse país violados. Foram direitos violados. Então, essas lágrimas foram as primeiras mídias étnicas. Bonito isso. Tem um lado triste, mas tem um lado muito bonito, né? Quando ela lembrou da avó, sempre eu falo para as comunidades guaraninas, onde eu passo, porque eu trabalho entre região sul e sudeste do Brasil, registrando a história. Então, eu me preocupo muito com os mais velhos, né? Porque os mais velhos que são os grandes conhecedores da nossa história. Então, se a gente não registrar como a imagem é vivo, falando-os, e a gente vai acabando perdendo, né? Então, quando um velho morre, ele leva consigo a história, né? É a célebre história, né? Quando morre um velho, morre uma biblioteca. Identidade, protagonismo, olhar. É a palavra que encerra esse bloco e abre o bloco seguinte. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Quer conhecer e ter acesso ao maior acervo digital de cultura negra da América Latina? Acesse www.cultin.com.br O Unidiversidade está de volta no MAM, ao lado do aeroporto Santos Dumont, falando sobre etnomídias. A gente terminou o bloco anterior falando do olhar. Eliane trouxe o olhar como uma primeira mídia que vai inaugurando uma outra possibilidade de falar que não é essa possibilidade que está aí nas grandes mídias. Você deixou bem claro, né? Etnomídia indígena só existe se todo o percurso for feito por indígenas. Por quê? O que ocorre quando há um elemento ou esse olhar não é um olhar indígena? Há uma coisa muito simples chamada a colonização da própria mídia. Então, a identidade é pensada de outra forma. Tem que ter o afeto cultural, ela tem que ter uma relação de construção de início e final. Porque um outro olhar, um outro pensamento, uma outra construção de ideia gera uma nova linguagem que leva um novo pensamento que não é do protagonista, não é da pessoa que está fazendo seu processo autônomo. Então, gera uma tutela midiática, gera uma tutela de construção de linguagem. E, nesse caso, você não tem realmente a realidade. Você tem uma versão sobre aquele indivíduo. Então, quando você... Um olhar de fora, né? Um olhar externo. Então, simplesmente, quando você coloca o protagonista com essa autonomia, ela constrói uma identidade, uma verdade que, normalmente, as outras mídias não passam. Não é construção direta. Então, a gente pensa muito nesse aspecto. Se não tiver autonomia, protagonismo, decolonização, não tem comunicação etnomidiática indígena ou qualquer outra etnomidiática. Qual a diferença, por exemplo, do que aparece sobre as comunidades, na voz das comunidades e nas outras mídias? Eu acredito, justamente, nesse olhar minucioso, né? Que a voz da comunidade pratica. Totalmente diferente do olhar superficial das demais mídias. E um olhar na lente superficial também, a gente pode dizer, carregado de preconceitos? Exatamente. Eu acho que o olhar minucioso, a gente descobre talentos, a gente descobre arte, a gente descobre outras culturas que, nesse olhar superficial, a gente não consegue enxergar. A gente pode dizer que, do tempo que você iniciou esse trabalho para cá, muita coisa mudou? Sim, muita coisa mudou. Não como nós gostaríamos, mas eu não perdi a racialização da minha imagem. Isso eu não perdi. Até porque o protagonismo é nosso, né? Editar, filmar, registrar, separar, o som, a música, a imagem, o cenário, a direção. Tem que ser nosso, como foi dito pelo colega, porque senão perde a identidade da linguagem. E isso daí é fundamental. Agora, não cabe só a nós estarmos na frente da câmera, é preciso estar por trás da câmera, como técnico, formando técnicos, formando essa garotada que está aí. Porque hoje a tecnologia está favorecendo. Meu neto está lá com o celular já fazendo as imagens dele, né? Registrando, mandando os whatsapps. Isso é uma condição. Ele está em condição. Mas ele já tem exatamente o meu olhar. Eu coloquei para ele o meu olhar. Então, ele está adquirindo o próprio, mas não perdendo a essência do avô. Consequentemente, da minha família, dos meus antepassados. É isso. E aí a gente chega no youtuber. A gente começou aqui falando dos griots, agora a gente fala do youtuber. Dá um salto no tempo, mas que no fundo mantém essa linha de continuidade que o Filó falou. Exatamente. Assim como o Anapoca falou agora há pouco, e o Alberto, quando se pensa em indígena atualmente, se lembra dos livros de história, ou do ensino fundamental e primário, onde ensina que o índio é aquele de 1500, que anda pelado, que faz o gaúga e que sobrevive de caça e coleta. E, cara, estamos em 2016 hoje. O que é o índio em 2016? É totalmente diferente daquilo que as pessoas imaginam. Do preconceito que é criado dentro da própria escola, dentro da mídia, dentro da TV, dentro do cinema, dentro da música, inclusive. E dentro dos livros também, de contos. E a ideia de criar uma rádio indígena, de criar um canal no YouTube, era mostrar quem é o indígena hoje. Como é que ele vive, como é que ele sobrevive na cidade e como é que ele vive e sobrevive dentro da aldeia. E que também mostrar para os indígenas jovens que hoje estão nas aldeias que é possível que eles também possam produzir. Eles podem construir coisas. Porque o que a gente estava vendo até o início da criação da rádio era que vários indígenas achavam que não conseguiam fazer. Que só o branco conseguia fazer vídeo, que só o branco conseguia fazer programa de rádio, só conseguia escrever. Mas não, indígenas também conseguem. E é legal isso, de mostrar o meu rosto na tela do YouTube e as crianças e jovens indígenas reconhecerem que ali também é um indígena e que eles podem fazer também. E podem construir coisas muito legais. Não só os brancos conseguem fazer. Eliane, a mesma questão que eu trouxe para o Filó. Do tempo que você começou para cá, muita coisa mudou? Sim, claro. Poxa, essa visibilidade da situação que os povos indígenas vivem hoje, isso já está ampliado. Isso chegou no plano internacional. E foi através desse mecanismo é que nós podemos participar da elaboração da Declaração Universal dos Direitos Indígenas. Se não fosse a mídia, se não fosse o fax, para que a gente pudesse mandar o material, poder denunciar, poder fazer as entrevistas. Então, quer dizer que foi um passo muito grande. Agora, eu vejo um pouco a questão, não é bem diferente do Anapuaca, mas eu fiquei pensando na questão da publicação. Porque a publicação, ela depende do editor, ele depende do capital, do editor, depende do capitalismo, inclusive. Depende de toda uma estrutura editorial para que essa mídia indígena que nós fazemos através da literatura indígena, ela possa chegar. Quer dizer que nós ainda estamos, então, a partir do pensamento do Anapuaca, eu penso que nós ainda estamos aquém. Porque nós não temos ainda uma editora, tentou-se, né? Eu mesma tentei ser uma editora em 1980, mas é muito difícil esse mercado, sabe? Tem que ter muitos recursos. Mas a produção do conteúdo, do conteúdo literário, é do protagonismo indígena. Então, isso já é um passo, assim, maravilhoso. Porque já o colonizador já não está falando mais por nós, né? E nós podemos dizer aquilo que queremos, para onde vamos, o que vamos fazer. Já temos como caminhar com nossos próprios pés contra esse sistema todo de tutela. Para aproveitar esse elenco incrível, a gente vai fazer um outro programa sobre o assunto. Mas, aqui termina esse Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br Ou então, acesse a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer a Alberto, Camille, Denilson e Djaruri Filó, Anapuaca, Renan e Eliane, por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí